eu sou o vlad oliver vamos falar um pouquinho sobre controladores vejam como vocês estão vendo aos pouquinhos eu posso ir apagando dando um h ok para esconder os ossos que eu não quero ok e aqueles que eu quero que eu quero que fiquem eu vou é transformando eles através da daqui do custom shape custom object em controladores ok então portanto aos ossos que sobram são ossos que eu uso para controlar ok é uma coisa que eu não fiz ainda que é possível que eu deva fazer inclusive é que é o seguinte alguns desses ossos aqui como esses aqui ok que são controladores de cima e de baixo eu tenho que criar um sistema para pegá-los ao mesmo tempo porque isso aqui não é muito funcional você por exemplo você quer pegar aqui na boca tem que pegar os dois porque senão você não tem o movimento do lábio ou aqui aqui tem que pegar os dois aqui senão você não tem o lábio se mexendo ok aqui acontece uma coisa normalmente as pessoas fazem um controle da boca e ela ela não tem controle do eu este controle que eu fiz aqui adicional vejo aqui vocês verem ela dobra este este osso aqui é meu joel eu só mudei o formato dele para é um formato de controle aqui afinal ele faz parte do controlador ok isso aqui não é comum nos personagens não se usa fazer joel mas eu ainda não descobri uma outra solução menos ruim ok de você é colocar a parte de dente de tite etc etc que vai pregada nele ou seja é não adianta mover só os lábios para abrir a boca aqui ok é sem abrir o sistema com a boca toda de carregar a gengiva etc etc agora eu posso ter errado ok isso aqui não é uma ciência absoluta ninguém me disse qual é o processo correto e o que vocês estão vendo aqui é que todos os ossinhos veja vou sair do facebook entrar no armature action se eu venho aqui pô se ela sai andando ela está com o o cycle que eu produzir para ela ok tá funcionando algumas coisas podem ser que eu tenha que mexer é ao longo do processo é que por exemplo ou eu fiz as os pezinhos mas provavelmente não vou precisar deles uma vez que ela vai ter um sapato e portanto eu não preciso movimentar os dedos dentro do sapato quanto menos é penduricalho você tiver inútil menos melhor no seu processo aqui então é talvez a indumentária nova dela indumentária é difícil né no quando a gente fizer o novo o novo a nova roupinha dela provavelmente a gente vai limar os controles dos dedos ok mas é isto bom vocês ficam sabendo que é este eu acho que é um processo que é o blender é muito bacana em produzir ok acho que estou muito satisfeito com este sistema especialmente o sistema de controle eu gostaria muito de não ter aqueles aquelas telas aqui do lado abre o olho feche o olho certa pra cá certa pra lá o sorriso aqui tal não sei o que eu prefiro muito mais ter controles diretos como alguns alguns animadores fazem agora eles dizem que isso aqui gera uma confusão desgraçada eu não sei eu acho que isso ajuda na verdade você olhar é fisicamente imageticamente ou seja você olhar para o troço e saber assim eu preciso mover isso pra cá isso pra lá tal não sei o que é melhor do que você tem um painel de controle onde você diz qual é a quantidade que você tem que abrir ou não acho que isso aqui é mais visual sendo mais visual acho que é mais prático bom então eu espero que é como vocês já viram eu já mexi nos pesos e nos pesos de todo mundo vejo aqui é rotate em y opa em rotate y y aqui vejam só isso aqui já se mexe também ok então a parte de cima eu tenho o arco eu tenho o arco de baixo tenho as as sobrancelhas ok tá tudo tá tudo feito ok só falta agora a gente pendurar as coisas devidamente e começar o trabalho de acabamento da nossa boneca ok beijo algumas coisas aqui incomodam de vez em quando eu tava querendo entender porque que aparecem essas linhas é porque o troço tá linkado nela né é isso bom por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo vamos ver ela enxerga já enxerga também abre a boca abre também abre 6 hands não 6 que lá abre a boca mexe até o 6 ok bom por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo